No exterior, os atos antidemocráticos a favor de Bolsonaro repercutiram mal e o destaque foi para a falta de diálogo do presidente com os demais poderes brasileiros. O britânico The Guardian disse que Bolsonaro incita protestos que contrariam conselhos médicos, desafiando os apelos do seu próprio Ministério da Saúde para que os cidadãos fiquem em casa. O Clarim, da Argentina, publicou que Bolsonaro discursa contra o confinamento e critica governadores. A agência norte-americana Bloomberg destacou que o presidente incita novo protesto em meio ao aumento nos casos de novo coronavírus e relembra que Bolsonaro havia recebido críticas por aparições em outros protestos. Ainda nos Estados Unidos, o The New York Times publicou reportagem da agência Reuters. Nela, afirma que Bolsonaro lidera manifestações antidemocráticas em meio ao aumento dos casos do coronavírus no Brasil. Em Portugal, o comportamento antidemocrático de Bolsonaro também ganhou destaque. O site do Jornal de Notícias publicou que apoiadores do presidente se insurgiram contra o Supremo Tribunal Federal, que travou a nomeação de um amigo de Bolsonaro para a Polícia Federal. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.